Não vejo a hora! Vamos chegar logo cedo com as notícias que afetam a sua vida pra te ajudar a enfrentar essa loucura toda do dia a dia, aqui em São Paulo. É o Bora São Paulo logo cedo! Acompanhando tudo e sempre em tempo real, porque quem sabe mais, chega primeiro. De segunda a sexta com a Laura Ferreira e eu. Bora São Paulo! Bora São Paulo! Bora São Paulo! Bora São Paulo! Dia 5 estreia, Bora São Paulo!